Jamais consuma açafrão se estiver tomando estes medicamentos. Já falamos algumas vezes aqui no canal sobre os benefícios do alçafrão da terra ou cúrcuma. A maioria deles vem de sua concentração de curcumina, a substância responsável pela cor amarelada do açafrão. Estudos extensos sobre a curcumina demonstraram efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, anticancerígenos e antitrombóticos, coágulos sanguíneos reduzidos. Por isso, a especiaria é muito utilizada para aliviar sintomas da asma, coqueluche, insônia, câncer, aterosclerose, depressão e doença de Alzheimer. O açafrão da terra é queridinho na Índia quando o assunto é tempero culinário, costume espiritual, segredo de beleza ancestral e tratamento de medicina ayurvédica. Mas, apesar de ser uma substância natural, o açafrão pode provocar alguns efeitos colaterais, principalmente se for consumido em altas doses ou em combinação com certas drogas. Então fica comigo até o final que essa informação é de utilidade pública. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você quer conquistar mais saúde na sua vida com dicas naturais, chegou ao lugar certo. E se você é novo por aqui, vamos logo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Fazendo isso, você será avisado em primeira mão quando uma dica nova for postada, tá bom? Antes de mais nada, isso não significa que o açafrão não seja bom, mas que algumas drogas podem interagir negativamente com essa planta. O curioso é que a maioria dos componentes que fazem o açafrão tão benéfico são os mesmos que o tornam prejudicial em combinação com certos medicamentos, como 1. Anticoagulantes. O açafrão da terra é um anticoagulante natural devido ao seu poder antitrombótico. É realmente capaz de reduzir coágulos sanguíneos, tornando perigoso tomá-lo em combinação com terapia anticoagulante para tratar doenças cardiovasculares. O consumo dessa planta pode aumentar os efeitos desses remédios e elevar o risco de hemorragia interna. Medicamentos anticoagulantes incluem varfarina, clopidogrel e aspirina. 2. Antiácidos. O açafrão da terra alivia a síndrome do intestino irritável, um distúrbio digestivo caracterizado por dor e desconforto estomacal. Mas quando tomado em combinação com drogas de refluxo gastroesofágico, como cimetidina, famotidina, ranitidina e omeprazol, pode causar algumas reações. Tomado em combinação com esses medicamentos, ele vai estimular a produção de fluidos gástricos pelo seu corpo. Isso pode causar náuseas, inchaço, dor de estômago e lesões esofágicas. 3. Drogas contra diabetes. Com efeitos antidiabéticos notáveis, o açafrão da terra reduz naturalmente os níveis de açúcar no sangue. Quando tomado em combinação com remédios para diabetes, pode causar uma queda adicional nos níveis de açúcar no sangue, levando a hipoglicemia. Isso pode levar a uma série de efeitos colaterais, incluindo tremores, ansiedade, visão turva, delírio e redução da função cognitiva. 4. Antiestamínicos. As pessoas que tomam antiestamínicos podem se deparar com um problema relacionado ao consumo de açafrão da terra. Isso pode causar reações alérgicas, como urticária ou erusões cutâneas, ou até mesmo falta de ar e anaflaxia. Se estiver fazendo uso de medicamento ou se tiver algum sintoma alérgico, quando consumir um açafrão, é aconselhável suspender o consumo e evitar essa combinação. E você? Você faz uso do açafrão? Me conta como você usa aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder. E me fala de qual cidade você está falando. É importante para eu saber até onde nossa mensagem está chegando. Aproveita e compartilha essa dica nos grupos dos amigos e da família no WhatsApp. Tenho certeza que eles vão amar saber disso. Para continuar recebendo nossos vídeos, deixe sua curtida, inscreva-se no botão vermelho e ative o sininho. E se inscreve nas nossas redes sociais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Te aguardo no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.